Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos o credo Niceno Constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus Verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, mortos, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 12 de Junho. Solenidade da Santíssima Trindade. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Provérbios, capítulo 8, dos versículos 22 ao 31. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado, como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o salmo responsorial, retirado do salmo 8. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobretudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo o ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 5. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele me receberá e vos anunciará é meu. Reflexão Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, professando nossa fé em Deus que é uno e trino. Três pessoas em um só Deus. Esse mistério é elemento diferencial da fé cristã. Para nós, Deus não é um ser distante da realidade e da vida humana. Ao contrário, para nós cristãos, Deus é pessoa. De fato, as três pessoas da Santíssima Trindade se amam de modo abundante e em eterna reciprocidade. O amor que une perfeitamente as três pessoas divinas transborda e alcança toda a obra da criação. O Pai enviou o Filho por amor à humanidade e o Filho na obediência perfeita ao Pai assumiu a nossa condição para nos elevar à vida divina. Para nos conduzir à compreensão desse mistério, depois de sua ressurreição, o Filho enviou o Espírito da Verdade, nosso Defensor, que nos guia na verdade. Por fim, Deus é amor e nós devemos amar uns aos outros, à semelhança do amor divino. Mas e quanto a nós? Vimos na segunda leitura de hoje, no versículo 3, a seguinte passagem. E não é só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Mas e nós? Será que glorificamos a Deus quando estamos passando por tribulações? Ou será que o atacamos com palavras? Com murmurações? Com reclamações? Etc. Será que diante das tribulações, viramos nossas costas para Deus e nos apegamos a ideologias mundanas? Com promessas falsas de salvação? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo, curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe. E aí 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 E aí